Eu estive aqui na Capim Branco há menos de 4 anos e as obras estavam aceleradas. E retorno com ela entrando em pré-operação, quase pronta para abastecer a cidade na maior obra de tratamento de água do país. Construída preservando o meio ambiente e garantindo o nosso futuro. Um brinde ao povo de Uberlândia por este exemplo de sustentabilidade e trabalho sério. Prefeitura de Uberlândia, cuidando de você, das pessoas, da cidade. Obrigado.